Olá, tudo bem? Eu sou a Juvieira e esse é o canal do Hospedinho. Por aqui a gente fala sobre gestão hoteleira descomplicada. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o fluxo de trabalho na recepção do hotel. Se você trabalha com isso ou deseja trabalhar como recepcionista, certamente pode tirar algumas boas práticas desse vídeo. Para que o setor de recepção se mantenha organizado e eficiente, antes mesmo de o hóspede chegar, várias coisas precisam ser feitas, várias ações precisam ser iniciadas por ali. Quando a gente faz isso, evita muitos erros, evita imprevistos e faz com que o hóspede se sinta bem acolhido, se sinta satisfeito. Antes de partir para esse nosso fluxo de trabalho, já se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha também se você acha que pode ajudar alguém, porque isso também é importante para o nosso trabalho aqui. Bom, vamos então para a nossa rotina de trabalho. No período da manhã, é comum que os hóspedes deixem um hotel. E nesse caso, o recepcionista precisa conferir esse check-out e também efetivar, receber os pagamentos do que ficou faltando, do que foi consumido ou do restante da reserva, se for o caso. Além disso, ele deve e precisa manter a recepção organizada, sempre que chega, que faz a troca de turno, ficar sabendo o que aconteceu no turno anterior e organizar o ambiente de trabalho para que possa fluir tudo corretamente. No fim da manhã, é hora de rever os documentos, ver se está tudo organizado, tanto os documentos dos hóspedes que já saíram, quanto daqueles que vão entrar, também conferir se os quartos desses próximos check-ins estão corretos, estão arrumados, liberados, no momento de fazer essas conferências. À tarde, no momento do check-in, no horário que começa o check-in, a gente deve focar em receber esses hóspedes da melhor forma, deixando tudo preparado para que eles assinem a FNRH e que possam ser direcionados ali para o seu quarto, para curtir a sua estadia. Então, é bacana já deixar tudo adiantado, organizado, saber quem são esses hóspedes que vão chegar, principalmente saber o nome, chamar pelo nome. É hora de se preparar para esse momento, que também é muito importante. No período da noite, poderá conferir o fluxo que aconteceu durante o dia, verificando se está tudo certo e também já preparando o dia seguinte, sabendo quais são os hóspedes que vão entrar, que vão sair, preparando os documentos também que devem ir para os setores administrativos, para a governança, tudo que é necessário para fluir o trabalho ali. Mas, resumidamente, o fluxo se detém na parte de check-in, de check-out, organização das reservas, atendimento para tirar dúvidas e também ajudar o hóspede caso seja preciso, dando todo o apoio necessário para que a estadia dele seja bacana. A recepção do hotel, normalmente, trabalha em turnos. Então, a cada certo período, as pessoas trocam ali de turnos. E, nesse caso, é importante deixar tudo preparado para a próxima pessoa que vai receber o turno. Existe na recepção algo chamado diário de bordo, ou o próprio diário da recepção? Se você não utiliza um PMS, ou então se facilitar no processo, também é bacana já utilizar? É um caderno de anotações que fica sobre a recepção, onde a gente consegue ir registrando os acontecimentos mais importantes. Assim, a pessoa que chega consegue fazer aquela leitura rápida e ficar à par de tudo o que aconteceu, para não ser pega de surpresa no processo da recepção. Isso pode ajudar bastante. Uma equipe entrosada, uma equipe que consegue passar o bastão, a cada virada de turno, é bem bacana e faz diferença no atendimento da recepção. Além de ter processos padronizados, organizados, para cada uma daquelas etapas que a gente falou antes. Para completar o seu conhecimento sobre o recepcionista, sobre essa função, eu vou deixar aqui embaixo o link de um e-book muito bacana que a gente tem, que é o Guia do Recepcionista de Hotel. Você pode baixar gratuitamente e conferir tudo o que envolve essa função tão importante. Perfil, cargo, conhecimento técnico e tudo mais, que é legal aí para a gente se inteirar sobre a função de recepcionista. Espero que tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!